Porque eu quero começar contando pra vocês, gente, o perrengue que o DJ Vintage Culture. É assim, João? Falei certo? Vintage Culture. É, né? O inglês é maravilhoso, né? Igual o meu. Não é? Junto sem inglês, com o meu não dá nada. Gente, mas é isso mesmo. O Lucas Ruiz, que é conhecido como Vintage Culture, ele precisou andar a pé por mais de duas horas pra conseguir sair de um lamaçal que virou o festival Burning Man nos Estados Unidos. É, gente, eu acho que vocês devem ter visto aí as notícias, porque choveu muito e essas pessoas que estavam nesse festival acabaram ficando ilhadas e as atrações tiveram que ser canceladas. O DJ, ele tinha seis apresentações previstas pra esse evento, que ia acontecer no deserto de Nevada. E aí o empresário, o Felipe Gaspar, né, que é o empresário do Vintage Culture, disse que ele tá bem, tá descansando, né, depois de ter caminhado aí cerca de duas horas, diz que ele tentou carona pra poder sair desse local, mas os carros também chegaram a ficar presos na lama. Muitos carros ficaram ali atolados e não conseguiram sair. Cerca de setenta e duas mil pessoas que foram ali pra esse evento, né, que, como eu disse, aconteceu ali na região do deserto, no estado de Nevada, ficaram presas. E aí essas pessoas precisaram economizar água, comida, porque com os carros presos na lama, todo mundo ali preso, produção, organização, convidados, todo mundo preso ali nesse local, como que vai sair? Como que vai buscar comida? Como que vai embora? Ninguém, nem todo mundo queria fazer igual o Lucas Ruiz, né, bater perna, ficar andando duas horas pra poder ir embora. Mas brasileiro é brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca, dá sempre um jeitinho. João, você teria ficado esperando ou você andava? Acho que eu deitava. Deitava, João? Você ia ficar esperando então, deitado ainda? Ia. Gente, João ficaria deitado esperando lá pra ou a lama secar ou algum resgate, algum jeitinho ir embora? É, ia vai dar chorando. Olha, eu não sei não, eu acho que eu andava, viu, acho que eu batia a perna ali pra poder cascar fora. Se eu não tivesse de carro, alguma coisa assim, eu acho que eu fazia igual o Lucas Ruiz, eu batia a perna e cascava fora dali, que eu sei lá o que ia virar esse lamaçal. Sai fora, eu, hein? Mas é isso aí, gente, deu ruim pra quem foi pro Birdman lá em Nevada. Tá? 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 Obrigado.